Olá, bom dia, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso momento de oração. Eu me chamo Vanessa Santos e te recebo com a paz do Senhor. A nossa oração de hoje é para pedir pela urgência de Deus nas nossas vidas, pelo socorro imediato do Senhor para as nossas necessidades. E antes de começarmos a nossa oração, eu quero te pedir que se inscreva no nosso canal, se ainda não é inscrito. Curta e compartilhe este vídeo com todos os seus contatos para abençoar mais pessoas. Coloque o seu nome e os seus pedidos de oração aqui nos comentários. E vamos profetizar com fé para que o Senhor comece a agir na sua vida. Senhor, toca na minha vida e realiza-me as bênçãos, em nome de Jesus. Confia e entregue nas mãos de Deus. Senhor, toca na minha vida e realiza-me as bênçãos, em nome de Jesus. Hoje é terça-feira, dia 20 de julho de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui e te agradecemos por tudo o que fez e que faz por nós. Obrigada, Senhor, por acordarmos nesta manhã e podermos desfrutar mais um dia na Tua companhia. Somos gratos, meu Pai, pelo dia de hoje e te pedimos a Tua benção para começarmos bem e debaixo da Tua unção. Proteja-nos dos perigos escondidos e de toda obra do mal. Fortalece-nos, Pai, para superarmos os desafios que virão. Segura a nossa mão, Senhor, e nos faz atravessar este deserto de provações. Tira o fardo pesado das nossas costas e nos ajude a seguir em frente sem desanimar. Sabe, Pai, muitas vezes caímos porque perdemos as forças e precisamos do Teu poder para nos levantar. E nessas horas nós clamamos pelo Teu santo nome. Vem, Senhor, e não nos deixe no chão. Mostra que o Senhor é o nosso Deus e está conosco em todos os momentos do nosso dia. Vem, Pai querido, com a Tua luz e afasta todas as trevas que tentam nos consumir. Pois somos fracos e pecadores e precisamos de Ti. Vem, meu Deus, com o Teu poder e nos tira das águas que tentam nos afogar. Acalma a tempestade, meu Pai, e leva o nosso barco para águas tranquilas. Pois confiamos em Ti, porque Tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus eu Te peço que entre com o Teu poder na vida desta pessoa que ora comigo e realiza a Sua bênção. Entra no Seu lar, meu Pai, e abençoa toda a Sua família. Derrama a Tua unção sobre cada um e tira tudo o que não pertence a Ti. Acaba com todas as brigas e instaura a paz. Restaura os casamentos em crise. Traga o amor para os seus corações. Fortalece os relacionamentos. Reforça a união entre pais e filhos. Sara todas as suas feridas. Remove as enfermidades. E restaura a sua saúde. Acaba com todos os seus medos e ansiedade. E leva embora a depressão. Abra todos os caminhos do sucesso. E traga prosperidade para a sua vida. Coloca o pão sobre a mesa. E enche de fartura o seu lar. Derrama provisão em sua casa. Multiplica a sua colheita. Fortalece a sua vida profissional e financeira. E derrama todas as suas bênçãos. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Não temeria mal algum. Porque Tu estáis comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim. Na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em Isaías, no capítulo 55, versículo 6, e diz assim. Pai amado, em nome de Jesus, nós Te buscamos, porque precisamos de Ti. Sabemos, Senhor, que está do nosso lado e que não vai nos abandonar. Invocamos o Teu santo nome, Pai querido. E clamamos pela Tua misericórdia para nos salvar. Sabemos que o tempo de Te buscar está terminando. Por isso corremos para Ti. Pois queremos Te encontrar, meu Pai, antes que a dor nos encontre. Precisamos Te buscar, Senhor, antes que as forças das trevas nos consumam. Queremos correr para os Teus braços e receber de Ti a Tua salvação e o Teu imenso amor. Queremos invocar o Teu santo nome e assim recebermos toda a Tua glória. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o Teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao Teu lado e dez mil à Tua direita, mas não chegará a Ti. Somente com os Teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a Tua habitação. Nenhum mal Te sucederá, nem praga alguma chegará à Tua tenda. Porque aos Seus anjos dará ordem a Teu respeito para Te guardarem em todos os Teus caminhos. E eles Te sustentarão nas Suas mãos para que não tropeces com Teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também me livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fataloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós entregamos as nossas vidas a Ti. E confiamos que fará o melhor por nós. Somos Teus filhos, Pai querido, herdeiros de todas as Tuas promessas. E desejamos que nos conceda Tua sabedoria e direcione as nossas escolhas. Entregamos tudo o que somos e tudo o que temos em Tuas mãos. E Te pedimos que se cumpra a Tua vontade em nós. Traga as Tuas bênçãos, Senhor, para este dia e nos proteja em cada passo da nossa caminhada. Toma a frente da nossa vida, meu Pai, e nos guia pelos Teus caminhos de luz e de paz. É o que desejamos, meu Deus. E já Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que a Tua luz brilhe forte em nossos caminhos e que os Teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso que vive e que reina entre nós. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus. Amém. 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 Amém.